Agnaldo Vieira, eu quero te ouvir agora, o Valdemar Costa Neto se posicionou ontem, disse que o Bolsonaro é candidato em 2026, então significa que jogaram a toalha na sua posição. Você pensa igual ao Tupan, que ainda não, que vale a pena esperar o relatório de hoje? Que tênis relatório? Afinal de contas, há uma fisiologia no Brasil, os partidos políticos dependem para quem está no poder. Qual é a tua visão sobre tudo isso? O Valdemar ontem na coletiva dizia que estava esperando a apresentação desse relatório, ainda até usou do TSE, mas aí a repórter questionou novamente, do TSE ou das Forças Armadas? Ele falou, não, também do TSE, porque nós reivindicamos alguns questionamentos ao TSE e talvez com o relatório das Forças Armadas nós tenhamos essas respostas. Mas o Valdemar, como disse o Kim, pela sua vida pregressa ou popularmente a capivara, é seis meses também para mudar de lado. Aquilo ali vai para onde o poder está e também você fazer oposição só por ser oposição não resolve nada. Isso, pelo contrário, atrapalha o país. E o nome do presidente Bolsonaro é forte, mas acho que pode ter uma cisão aí no sentido de que dependendo da gestão do ex-ministro e governador eleito de São Paulo, o Terciso, ele sim pode ser o nome do grupo bolsonarista para a presidência. Mas vai depender especificamente do seu trabalho em São Paulo, que muita gente já vê com bons olhos, é que é um estilo de direita, mas equilibrado, né? Fala mais mansa, mais tranquila, mais serena, né? Em querer trabalhar mais do que só falar. Então é um nome também para 2026. Bom, Mila Bussolini, sobre todas essas coisas, o que te mais chama a atenção? O que você acha que vale a pena a gente colocar aqui para o público? Porque o Valdemar Costa Neto diz que o partido está à disposição do Bolsonaro. Em outras palavras, o Bolsonaro terá, inclusive, o cargo de honra do PL. E ele já cravou o presidente como candidato em 2026. Sim, ele convidou o Bolsonaro para ser presidente de honra do PL. E, sinceramente, eu penso que o Bolsonaro deveria ficar no PL. Porque é o seguinte, não existe partido perfeito, nem que ele funde o dele, eu penso que será perfeito, porque é um partido feito de pessoas. E as pessoas, infelizmente, a gente não consegue controlar tudo, o ser humano é corruptível. Então não dá para um peixinho só, uma andorinha só fazer verão dentro de um partido, não é só uma pessoa que cuida. Então eu penso que talvez gastar energia, confundar um partido, nesse período aí de quatro anos, é algo assim que não seria tão interessante. O dele permaneceria no PL, que ele ajudou realmente a levar aí para outro patamar. Agora, com relação ao Valdemar, por mais que ele tenha o seu passado, como eu penso que 90% do pessoal de todos os partidos brasileiros, é evidente que quem está na oposição, e como eles fizeram uma votação muito expressiva, muitos nomes, o partido fica em evidência. Então, se ele visar isso, penso que é acertado que se mantenha na oposição. Agora, eu tenho certeza que a oposição desse grupo de direita que se formou, eu penso que a direita foi consolidada agora nessas eleições, não será à toa. A gente já vê nomes aí escalados pelo PT, por exemplo, Guilherme Boulos para a cidadania, ali, urbanismo, Requião para a Preto Brás, eu até achei que era meme a lista, né? Mas, realmente, fazer uma oposição séria, claro que não essa coisa tosca que foi feita nos últimos quatro anos, histérica, onde a chuva é culpa do Bolsonaro, isso aí com certeza não vai ser feito, até porque o grau de inteligência é um pouquinho maior, mas, ficar atento a esse tipo de coisa, esse tipo de nome em secretarias cruciais, né? Para a nação, esse número exacerbado aí de ministérios que foi posto, vai ser muito importante. Então, se o Valdemar souber aproveitar essa oportunidade, com certeza o PL se consolida como um grande partido e aí evidência numa oposição inteligente. Edvaldo Magra, há algum fato novo aqui? Ou o PL já jogou a toalha mesmo e a caravana está passando, a caravana da transição está passando e já está tudo colocado sobre a mesa? É, na verdade também, Paulo, o Valdemar da Costa Neto, disse que não aceita o resultado das urnas, ou pelo menos ainda não reconheceu e está no aguardo desse relatório aí dos militares. Mas eu extrairia não só essa informação, quanto o Bolsonaro presidente. Eu acho tão prematuro fazer esse tipo de lançamento já, considerando que dentro desses partidos acaba tendo uma fila, né? Como alguém lembrou aí o Tarcísio, né? O governador de São Paulo. O próprio Zema tem seus interesses, deu um apoio fundamental lá em Minas para o Bolsonaro. Mas aí eles são de outros partidos, né? É, mas... Não é o PL? Por enquanto, né? Por enquanto. Mas não é. A janela partidária vem em abril. Mas assim, o... O Urginaldo lembrou bem, partidos como o PL, né? Tem uma história de fisiologia, eles andam de acordo com a brisa. Então, infurnam as velas de acordo com a circunstância. Um partido com 113 parlamentares, 99 mais 14, né? Exato. Então, 101 quinto, né? E ainda incensado, irrigado por uma verba partidária que esse ano foi para 28 partidos, o ano que vem passa a ser para 12 apenas. Então, os recursos que vão irrigar esse partido são monstruosos. Contra que só esse ano são mais de 200 milhões, só o PL. Esse dinheiro permite, um detalhe muito importante, a manutenção de todas as estratégias de comunicação do Bolsonaro, centrada em mídias sociais, demanda muito dinheiro e demanda profissionais muito qualificados. Com esse recurso, dá para irrigar e manter o Bolsonaro, como já foi dito nessa bancada, que ele passa a ser um líder importante da direita. Mas não dá para ignorar a circunstância do orgânico também. O Bolsonaro é muito forte na mídia orgânica. Naturalmente, ele vai esvaziar, é natural que há um esvaziamento no processo e ele vai ter que manter. Porque quando você é presidente da República, esse orgânico é muito fácil fazer. E, na verdade, não teve nada de tão orgânico assim. Mas seja como for, sai extremamente fortalecido, sai como líder da direita, fato, isso é incontestável. Manter essa condição num ambiente em que você não está mais no poder não é tão fácil. E considerando que o PT vai ser muito hábil em se apropriar daquelas pautas de costumes. O PT vai voltar a discutir isso. Ele vai tomar para si esse debate na busca de se posicionar melhor no espectro político. Então, nós temos para frente aí um embate muito grande. Uma pessoa extremamente habilidosa que está cuidando disso, que é a Gleice Hoffmann. Podem não gostar dela, mas tem que reconhecer o talento dela nessa articulação política. E esse time que o Lula está montando, o presidente eleito, é surpreendente. É um balaio, mas um balaio com nomes muito expressivos. Podem reconhecer ou não, aceitar ou não. Está montando um grupo muito interessante. Então, acho que vamos ter para frente aí. Governo com oposição. Eu sempre defendo que a composição é muito saudável, porque é dela que se alimenta também a transparência. E torcemos que este relatório, seja lá o que vem, não interceda, interfira tanto a ponto de a gente ter problemas nesse processo. O Emerson Celestino é o seguinte. Tem um ditado na política que diz que políticos sem mandato nem o vento bate nas costas. No entanto, o pronunciamento e a entrevista do Valdemar da Costa Neto falando a respeito do Bolsonaro, me parece que inverteu essa lógica. Está todo mundo afagando o Bolsonaro, porque, sem dúvida, como disse o Edivaldo, ele tem um legado. Ele é o candidato em 2026 ou há alguma coisa que pode mudar isso? Está afagando, não é o Bolsonaro, é o povo na rua. É o povo nos quartéis, na frente dos G10, por exemplo, aqui em Maringá, os caminhoneiros. É isso que está mantendo essa discussão. É tudo converseiro, porque a mudança vai se dar a partir de hoje, a partir do relatório do que vai vir das Forças Armadas. Por enquanto, é tudo conjectura. Valdemar da Costa Neto não fala com o presidente. O presidente fala por si só. Quando o presidente falar que ele vai ficar no PL, aí sim, eu acredito. Porque só quem fala pelo presidente é ele e o Carlos Bolsonaro. E quando o Carlos Bolsonaro fala, ele vai no Twitter, ele não dá entrevista. Então, assim, é tudo conjectura, converseiro. Não vai acontecer nada disso a partir do relatório das Forças Armadas. Inclusive, o líder do governo, Ricardo Barros, na quarta-feira passada, no dia de finados, ele falou, vou resumir, ele falou para acabar com a manifestação, para o povo ir para casa, aceitar o resultado da eleição, porque é fazer uma oposição inteligente. Aí, no sábado, ele grava outro vídeo contestando o TSE. Então, assim, e ele não mudou o perfil do WhatsApp dele, tá? Continua a foto dele e do presidente Bolsonaro. Isso é um indício, tá? Que não vai ter mudança aí. Até dia 31. Tá? Então, assim, o Ricardo Barros, ele poderia ter deixado a foto dele só. Ele é independente. Ele sempre foi independente. Ah, mas não dá para ver o que é o Ricardo Barros. Desculpa, Celestino. Não, eu estou citando um exemplo. Eu acredito é o seguinte, sem nada acontecer com o relatório dele. A palavra é minha ainda. Porque o relatório é o seguinte, todo mundo esperou uma coisa. O ministério que o citado pelo Edivaldo, o ministério citado pelo PT, o Duda Edivaldo, que é qualificado, se passar pelo crivo da Polícia Federal, eles não vão nem assumir. Mas que força que tem? A maioria fica presa. Não falou que do time ir para o ministério. Foi um time de transição. Então, mas se passar pela Polícia Federal, não fica nenhum. Eu sei no Hagueira também, não. Todos eles já foram, já tem condenação em primeira instância, inclusive o Alckmin. Aí, esse converseiro de partidos, a União Brasil, esse pessoal do centro, centro à direita e centro à esquerda, está esperando o relatório, porque está vendo a força do povo na rua. Está todo mundo de olho no povo na rua, na frente dos quartéis, na frente do tiro de guerra, no G10. A força do povo está mantendo esse discursinho, esse converseiro. E o Valdemar da Costa Neto não fala pelo presidente. Isso é um converseiro só. O presidente fala por si só.